Olha, olha a barraquinha do zero, DVDs alternativos, mulher bonita não paga, mas também não leva, só se quiser me levar, olha a barraquinha do zero, olha a barraquinha do zero, DVDs alternativos, mas ô que gatinha, ô que gatinha, ô que gatinha, ô rapa, 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 gente, o zero, que babado, Bom Brasil, vamos rodar a vinheta e começar o nosso programa. Esse é o nosso quinto programa e obrigado você que está assistindo, curtindo, compartilhando. Chegou! Opa, zero. Tô meio cansado, eu tive que dar uma corrida ali, tava fazendo um cooper. Ah, um cooper? É, um cooper feito. É, bom, na hora do programa... É, não, é que você sabe como é que é, né, porque é tarde pra gente se exercitar. É, tá, sei. Oi, tio. E bagunça que tava aqui, hein? Que bagunça? E uns negócios, joguei tudo fora. O que? Você jogou fora? Não sei, nem sei se era seu, se não tava correndo, não sei o que. Ah, tem problema. É, sei lá. Tem como adiantar o salário esse mês? Zero. Vamos tocar o programa, zero? Simbora. Então hoje nós vamos falar sabe de quê? Nós vamos falar sobre a Centopeia Humana! Ah! Acabou de sair o trailer da versão 3. Acho que a Tina quer fazer uma Centopeia Humana comigo. Eu tô achando. Você assistiu todos? Um e dois? Eu assisti, mas algumas cenas eu confesso que fechei os olhos. Acho muito mojé. É, tem umas cenas bem bizarras. Eu curto pra caramba essa franquia. Fiquei feliz aí de ver o terceiro. Então hoje vamos comentar Centopeia Humana 3, o trailer. Zero, a gente já viu os filmes. Mas pode ser que alguém que tá assistindo agora o Horror Show não assistiu nem o primeiro nem o segundo, ou assistiu um ou não assistiu o outro. E sinceramente confundo já um com o outro. Não confunde? Ah, mais ou menos. Olha só. E no fim tudo meio que acaba em... Engate. Não vem pro sacanagem que eu tinha uma sua puta que pariu. É verdade, mas eu lembro muito bem. Olha só. Em Centopeia 1, conta a história de um médico alemão que sequestra três turistas e os une cirurgicamente, boca ligada ao ânus. Já pensou? Formando uma Centopeia Humana. Com o sucesso da operação, o médico tenta treinar a Centopeia, enquanto tenta escondê-la do mundo. E no Centopeia Humana 2, a coisa acontece assim. Martin é um homem solitário, com problemas mentais, que vive com a mãe. Ele trabalha no turno da noite como segurança em um complexo de estacionamento. Afim de esquecer sua lamentosa existência, Martin começa a reproduzir as meticulosas habilidades cirúrgicas de Dr. Doutor Reiter. Reiter? Ah, sei lá como fala isso. É, bom. Mas é que você é o doutor do primeiro filme, né? Exatamente. Ele é super fã, né? Que coisa, né? Eu não podia ser fã de outra coisa, né? Mas tudo bem. Bom, ainda bem que ele é, porque o segundo eu curto. Com algumas exceções, algumas cenas que eu acho um pouco over demais. Mas enfim, é opinião minha. Mas eu acho que o filme todo é muito divertido. É, vamos agora então assistir o trailer. Vamos assistir junto, Brasil. É isso aí, vamos comentando o trailer. Olha lá, solta aí. Olha lá, vai começar aí. Presta atenção, Brasil. Olha lá, já avisando pra todo mundo ficar esperto, hein? É, se tiver problemas cardíacos é melhor nem assistir o trailer. Imagina o filme. É, já deixa um trovão. Ah, são cenas dos outros, né? É, são cenas do primeiro, né? É. Olha lá, volta lá. Acho que é do primeiro mesmo. É isso aí, quando ele pega os três turistas lá, né? Vamos soltar, olha lá. Essas são cenas do segundo, essa. É. Ah, faz aquela relembrada, né? Só olhando agora que eu tô vendo o quanto esse filme é pesado mesmo, hein? É, é verdade. Eu gosto. Olha lá, uma prisão que tá passando o primeiro filme. Que cena é essa, gente? Até os presidiários ficarem nojados. Meu Deus. Olha lá, é o doutor do primeiro filme. Gente, é a la cowboy, é isso mesmo? Nossa, parece aqueles cachorrinhos que ficam atrás do carro, olha só. Opa, é, para. Já avisou que é o último capítulo, é isso? É isso aí. Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. Parece que apareceu o cara do segundo filme. Peraí. Peraí, parece que é ele mesmo, hein? É, acho que é ele mesmo. Uau. Nossa, gente. Vai misturar o 1 e o 2 agora. Acho que vamos fazer um cambalacho louco aí nesse filme. Vamos soltar. Nossa, é o Eric Roberts. O irmão da linda mulher. A gente fica vendo só filme de terror e não lembro dos filmes, é igual com açúcar. Vamos lá. Ah, olha lá a fotinha da Ciclopela. Olha lá, já estão na sala de cirurgia. Gente. Ih, vamos fazer a fotopela com os presos. Putz, esse é um jeito bem bacana de deixar o pessoal produtivo, não? É isso aí. Nossa, dá agonia dessas santas. E olha, eu acho que esse vai esperar o segundo número de pessoas engatadas, hein? Acho que é essa a ideia. Gente. Olha o doutor doidão lá com a veterinadora. Como é que... Cara, me... Nossa, quanta gente. Volta aí, volta aí. O que foi isso? Volta. Trocentos caras. E acho que tem mulher no meio, não sei se foi a impressão minha. Não, acho que é só homem. Só homem? É a prisão masculina. Ah, alguém que tinha um moço diferente, achei que era uma mulher. Olha essa imagem, meu Brasil. A quantidade... Tem a impressão mil formou algum desenho ou não formou nada? Eu tô viajando. É uma super centopeia. Olha isso. Coitado do cara que tá no último. Esse tá ferrado, hein? Tchau! Vamos soltar. Solta, solta. Vamos ver até o final. Nossa senhora, o cara tomando banho de sangue. Olha! O diretor... Tá sinistro esse filme, ó. Surtou total. Ele jogou o negócio pra cima e falou, vamos que vamos. Vamos enfiar 300 caras engatadas aí nesse negócio. Não sei quantos são, não, mas deve ser mais do que isso. Gente, não há prisão. Cadê o cara que administra esse negócio? Vai saber. Cadê os gordinhas nessa hora? O Cetopeia Humana 3 vai estrear em maio, em Portugal, no Motel Wax. Ah, então já vai ser agora. Mais, já tamo aí já. Abriu o papapá rapidinho. Se você assistir em Portugal, fala pra gente como é que é. É, mas não conta muito, hein? Sem spoiler. Por favor. É isso aí, ó. Ah, que delícia. Tô me enxugando aqui com a minha toalhinha nova. Ah, a sua toalhinha nova é a nossa dica do dia. Diva! Olha só que legal. No site da Horror Store. www.horrorstore.com.br Essa toalha de mão faz parte do kit Piscose que vem a toalha e o piso para deixar o seu banheiro com pezinhos ensanguentados. É isso aí. Já pensou isso no seu banheiro? Olha, entra no site que além desse kit que vem assim com a toalha de mão tem também toalha de banho e tem outras cositas massas. Eu acho uma bacana que dá pra assustar as pessoas. Não é? Chegar no banheiro e falar, gente, o que que aconteceu? Um acidente aqui. Deixa eu ver de novo. Aqui, ó. Ah, ah, zero? Olha, eu não posso passar lá num segundo com você, hein? É claro. Ó, você pode entrar no site que o zero leva as coisas, mas sempre tem um lá pra você reservadinho. Deixa eu ver essa dica. Deixa eu ver a do pra. Não, não vou mostrar mais nada pra você. Brasil, obrigado pela sua companhia. E não esquece de curtir, compartilhar, assistir e assinar o nosso canal. É isso aí. Um beijo, Brasil, e tchau até o próximo programa. Tchau. Se eu acontecer em teu pé, mano, me dê umas ideias, sabe? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Que se achou? Ah! Seu atrevido. Passa do erro. Hum. E aí Tchau.